Olá, eu sou Leandro Salvador, sou especialista em políticas públicas e trabalho para a Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado de São Paulo. Hoje na nossa aula falaremos sobre transparência ativa e dados abertos. O que é transparência ativa? No contexto da lei de acesso à informação foi um recurso utilizado para que o Estado consiga disponibilizar as suas informações, que são informações públicas, para a sociedade de uma maneira mais inteligente e organizada. Desta forma, tanto a sociedade ganha por ter facilidade de acesso a informações que já estão disponibilizadas de forma ativa pelo governo, quanto o governo ganha por conseguir produzir de forma mais inteligente as suas informações e disponibilizadas para a sociedade. Com informações públicas colocadas para a sociedade, organizações, ativistas, redes, coletivos conseguem acessar essas informações de uma maneira útil para seus próprios usos. Com dados disponibilizados de uma forma útil para o reuso, inovações, soluções tecnológicas, aplicativos podem ser feitos de uma maneira que pode reutilizar e dar um reuso, agregando valor a essas informações públicas e ajudando toda a sociedade e o próprio governo. A LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, estabelece uma quantidade mínima de informações que devem ser disponibilizadas de forma ativa do governo para a sociedade. Como já foi dito em outras aulas, todos os órgãos da administração pública direta, indireta, autárquica, fundacional, poderes, executivo, legislativo, judiciário, de todos os níveis federativos, têm que disponibilizar essas informações. A Lei de Acesso à Informação, como todas as grandes leis têm muitos artigos, capítulos e tópicos de assuntos. Um deles é o artigo 4º, que trata de conceitos que são desenvolvidos ao longo de toda a lei. A gente vai destacar aqui agora três conceitos importantes. São nove os conceitos que estão na lei, no artigo 4º. Um dos conceitos do artigo 4º trata de informação. Informação são dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato, seja papel, sejam formatos digitais. Integridade é o conceito que diz que a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. E o conceito de primariedade, que a qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações. O artigo 7º diz que o acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, os direitos de obter informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. E o artigo 8º da Lei de Acesso à Informação diz que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informação de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas. Isso quer dizer, gente, que não existem informações desamparadas quando são informações públicas. Sempre existe um órgão que é o portador desta informação e este órgão responsável por fornecer a informação pública para a sociedade. O parágrafo 2º desse mesmo artigo diz, para cumprimento no disposto no caput, que é no início deste artigo, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem todos os meios, gente, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores, a internet. O parágrafo 3º diz que os sítios de que trata o parágrafo acima deverão, na forma de um regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos. Possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações. Planilhas e texto, gente, são dados abertos. Possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos, em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina. Falaremos disso depois, mas o nome disso são APIs. Divulgar em detalhes os formatos utilizados para a estruturação da informação. Em outras palavras, são metadados, diagramas de entidade e relacionamento ou dicionário de dados. Garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso. Manter atualizadas as informações disponíveis para acesso. Indicar o local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio. E, finalmente, adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência. Esses conceitos tratados acima na Lei de Acesso à Informação colocam num linguajar jurídico artefatos tecnológicos que dizem respeito, entre outras coisas, ao que nós chamamos de dados abertos, que é uma forma de compartilhamento de conteúdo eletrônico que pode ser reutilizada por quem recebe este conteúdo. Podem ser desde desenvolvedores de aplicativos, de softwares, de ferramentas, até pesquisadores, analistas de dados ou qualquer pessoa que saiba usar uma ferramenta gerenciadora de planilha ou algo do tipo. A transparência ativa também pode e deve ir além daquilo que é estabelecido como mínimo em lei, se adequando às necessidades das pessoas e às suas principais demandas. Isso gera um diálogo entre transparência passiva, que é feita por meio de pedidos de informação, e a transparência ativa, que pode ser alimentada como um feedback a partir desses pedidos de informação que dizem para os governos aquilo que a sociedade está demandando e que ele não tinha percebido por si só. Para que a transparência ativa funcione, é importante que a linguagem utilizada pelo órgão público seja simples, de fácil visualização e compreensão por parte do usuário. Os sites dos órgãos públicos podem conter várias outras informações que são importantes e, muitas vezes, um mural, um cartaz ou outro tipo de comunicação ou suporte físico também pode ser usada para garantir o acesso facilitado a essas informações. A Lei de Acesso à Informação estabeleceu que todos os governos e poderes deveriam regulamentar a Lei de Acesso por meio de decretos de sua própria responsabilidade. O governo federal fez isso, estadual, municipal. O decreto que regulamentou a Lei de Acesso à Informação no governo do estado de São Paulo fez uma inovação que foi realmente muito revolucionária no sentido da disponibilização de conteúdo. Estabeleceu a criação de um catálogo de sistemas e bases de dados da administração estadual. Está lá em seu artigo 26. Os órgãos e entidades da administração pública estadual deverão prestar, no prazo de 60 dias, para compor o catálogo de sistemas e bases de dados as seguintes informações. Inciso 1º, tamanho e descrição do conteúdo das bases de dados. 2º, metadados, que são dados sobre os dados. 3º, dicionário de dados com detalhamento de conteúdo. 4º, arquitetura da base de dados. 5º, periodicidade de atualização. 6º, o software que é a base de dados, que é a tecnologia da base de dados. 7º, existência ou não de sistema de consulta à base de dados e sua linguagem de programação. 8º, formas de consulta, acesso e obtenção à base de dados. 8º, além do catálogo de sistemas e bases de dados, o governo paulista disponibiliza outras ferramentas de informações para a sociedade. 8º, vamos falar sobre elas? 9º, o portal da transparência estadual apresenta informações sobre recursos financeiros do Estado e seus destinos. 9º, informações como remuneração de servidores, transferência de recursos públicos para terceiros, contratos, listagem de empresas que são proibidas de contratar com o Estado, entre outras informações. E tem também o portal do governo aberto, que além de informar e disponibilizar algumas das bases de dados públicas que já estão disponíveis, apresenta também aqueles metadados que falam sobre as bases de dados e apresenta informações que facilitam o acesso e o pedido de informações. Depois de toda essa arquitetura jurídica e legal colocada para que o governo disponibilize as suas informações e os seus dados, que são informações estruturadas em tabelas para a sociedade, é a hora da gente falar um pouquinho sobre o que são os dados abertos. Existem diversas definições que são muito semelhantes entre si. Uma delas é a da Open Knowledge Foundation, seria a fundação do conhecimento aberto. Segundo ela, dados são abertos quando pessoas podem usá-los livremente, reutilizá-los e redistribuí-los, estando sujeitos a, no máximo, a exigência de acreditar a autoria e compartilhar aquilo que for produzido com aqueles dados pela mesma licença, licença jurídica. Uma licença que pode dizer que aquele dado é público, pode ser usado livremente, desde que é creditada a autoria, ou seja, desde que cite que aquele dado foi extraído de tal fonte. Vamos falar sobre as cinco características dos dados abertos. Dados abertos, eles são completos, ou seja, todo o conjunto dos dados são tornados disponíveis, e não somente uma parte deles. Eles são primários, ou seja, os dados são publicados na forma coletada na fonte, e não de forma agregada, juntada ou transformada. Vamos explicar o que o decreto quer dizer com dados desagregados. Um dado desagregado, ao contrário de um dado agregado, é um dado que está espalhado. Por exemplo, você tem uma escola, ou você tem a rede de ensino com 5.200 escolas, tem centenas de milhares de alunos. Você pode pegar uma informação agregada que diz respeito a todos os alunos, uma única informação e todos os alunos. Essa informação é agregada. Ela permite um nível de mergulho e conhecimento sobre a informação que é raso. Você tem informações desagregadas, que são informações sobre todos os alunos, listadas como se fossem uma tabela com milhares de registros. Essa informação é desagregada, e ela permite um nível de trabalho com esses dados que é mais profundo, é mais amplo. Você tem aspectos mais detalhados e qualificados sobre os dados que estão disponíveis. A lei e o decreto dizem que essa informação tem que ser desagregada no máximo nível possível. E, evidentemente, mantendo a privacidade das pessoas, os nomes devem ser anonimizados e coisas do tipo. A terceira característica dos dados abertos é que eles devem ser atualizados. Ou seja, a informação mais atualizada disponível deve ser aquela que será fornecida e formativa pelos governos. O quarto aspecto dos dados abertos é que eles devem ser acessíveis e disponibilizados para o público mais amplo possível e para os propósitos mais variados. Sendo assim, o dado aberto precisa ser disponibilizado em um local da internet que seja facilmente acessível por todas as pessoas. Quinta característica é que os dados abertos devem ser processáveis por máquina. Ou seja, os computadores devem ser capazes de lê-los e compreendê-los. Portanto, esses dados têm que ser razoavelmente estruturados, de forma que seja possível o seu processamento automatizado. E uma análise de grandes quantidades de registros possam ser feitas sem intervenção manual nem humana. Falamos sobre o que são dados abertos. Agora vamos falar sobre o que são dados não abertos. Lembrando que quando falamos de dados abertos, estamos nos referindo a um tipo de informação pública, que são os dados tabulares. Ou seja, são os dados que ficam disponibilizáveis em tabelas. Um jeito de não compartilhar dados abertos é pegar esses dados e empilhá-los dentro de um container tecnológico chamado PDF. Os famosos PDFs são documentos ótimos para certos tipos de informação, como por exemplo documentos para leitura, documentos que têm texto. PDFs não são formatos de arquivo úteis, potentes, razoáveis para o transporte de dados abertos. Portanto, quando você quiser compartilhar um dado aberto com a sociedade, não utilize PDFs. Uma outra forma de pegar um dado que poderia ser aberto e torná-lo fechado é exigir burocracias no sentido ruim do termo para esses dados serem acessados. Por exemplo, a identificação do interessado ou mesmo algo que é ilegal, que é perguntar ao interessado para que uso ele quer esse dado. Isso não pode ser feito. Os usos são livres e os governos não podem perguntar para o cidadão, para a sociedade ou para as organizações públicas, que uso eles pretendem fazer desses dados. Uma outra camada de dados abertos diz respeito às suas licenças de uso. É algo que não está muito amadurecido do ponto de vista jurídico no Brasil, mas existem muitas licenças para compartilhamento de conteúdo. Existe Creative Commons, existe domínio público. Um dado não é aberto se ele tiver licenças de uso sobre ele que restringam o seu uso ou reuso por parte daquele que o recebe. Uma característica que é importante a gente ter em mente é que, quando temos uma base de dados ou mesmo uma planilha, é mais fácil exportar essas informações em um formato aberto. Por exemplo, usando um informatiquês. Quando um administrador de banco de dados vai exportar uma tabela de banco de dados para que isso seja transformado em informação pública, esta transição produzirá na sua saída aquilo que se chama de CSV, que são valores separados por vírgula ou por tabulações. São arquivos em texto que têm uma estrutura simples e qualquer gerenciador de planilhas consegue traduzir isso e qualquer outro sistema consegue traduzir. Quando a gente fala que os governos vão disponibilizar dados abertos para a sociedade, evidentemente que a gente quer que isso seja feito utilizando o mínimo de recursos públicos, ou seja, uma forma otimizada. Portanto, não faz sentido, de uma perspectiva de quem tem cuidado com o dinheiro público e, ao mesmo tempo, quer disponibilizar dados em formato aberto, investir energia para empacotar esses dados e tirar aquilo que já é uma qualidade própria do dado, que é estar em formato aberto, para empacotá-lo em camadas superiores que vão dificultar o uso da outra parte. Para isso, o Tim Berners-Lee, que é um dos criadores da internet, ele criou um conceito que é muito conhecido nesse mundo de dados abertos, que são as cinco estrelas dos dados abertos. A proposta do Tim Berners-Lee é que cada nova estrela alcançada torne os dados progressivamente mais poderosos, mais fáceis para as pessoas utilizarem. Essa visão, ela representa o que cada estrela significa nesse esquema. Uma estrela significa que as coisas, os dados, eles estão disponíveis na web, independentemente do seu formato, mas sob uma licença aberta. Por exemplo, uma planilha em formato XLS ou mesmo um documento de texto em formato PDF. Se ele está disponível sob uma licença aberta, esse documento tem uma estrela. A segunda estrela diz que é a condição anterior, ou seja, uma estrelinha. E, além disso, tem que estar disponível como dados estruturados, legíveis por máquina. Por exemplo, um arquivo em Excel, ou uma planilha de Google Drive, ou um arquivo de LibreOffice, ao invés de uma imagem escaneada de uma tabela. Se a gente tirar uma fotografia de uma tabela, isso não caracteriza essa fotografia como um dado aberto. Se a gente tem uma planilha de Excel, isso já tem algum uso melhor do que uma foto de uma tabela. A primeira e a segunda estrela, entretanto, como vocês estão vendo aí, não caracteriza essas informações como dados abertos. Um dado se torna aberto a partir da terceira estrela, que acontece quando todas as condições anteriores são verdadeiras, mas a utilização de um formato não proprietário. Por exemplo, um arquivo no formato CSV, ao invés de uma tabela no formato Excel. As três estrelas costumam ser aquelas que são mais utilizadas e fáceis de compartilhar conteúdo. Uma tabela em três estrelas, com um dicionário de dados antes, que digo que cada coluna dessa tabela quer dizer, já é bastante suficiente para fazer uma troca de conteúdos. Para além das três estrelas, nós temos essa quarta estrela, que é uma camada mais complexa, mas que a gente vai comentar muito rapidamente, que acontece quando todas as condições anteriores são verdadeiras. E nós temos links bem desenhados para identificar as coisas, ou seja, todos sabem que aquela tabela sempre estará naquela URL, naquele link. Posso mandar aquele link para uma outra pessoa que ela vai acessar a mesma tabela que eu até daqui a 50 anos. E a quinta e última estrela acontece quando todas as condições anteriores são verdadeiras e os dados estão estruturados e bem informados de tal forma que é possível conectar os dados, porque eles têm uma semântica muito clara e bem desenhada, mas a gente vai deixar isso para ser falado em uma outra oportunidade. A moral da história disso tudo é que dados tabulares em formato aberto devem ser disponibilizados em formato aberto, ou seja, não complique no formato PDF, publique em formato CSV. Bom, gente, a gente viu hoje um aspecto importante da Lei de Acesso à Informação, que diz respeito à transparência ativa, o aprofundamento disso nos formatos de dados abertos. A gente deu uma mergulhada sobre o que são os dados abertos, formas de produção e compartilhamento dos dados abertos, como fazê-lo, quais as boas qualidades, boas práticas para se fazer isso. Então, quando a gente, na transparência ativa, tiver alguma pessoa que peça dados em formato aberto, função do órgão público disponibilizar essa informação em formato aberto. E, por fim, você, meu amigo, que é gestor público e que tem poder para tomar decisões no sentido de abrir os dados e fazer a Lei de Acesso à Informação, ganhar sua potência nesse processo que a gente vive de ampliação do Estado Democrático de Direito e de desenvolvimento desse Estado. A Lei diz que algumas informações mínimas devem ser disponibilizadas. Quando diz mínimas, tem princípios que dizem que todas as informações disponibilizáveis em formato aberto, assim, devem ser disponibilizadas. Pegue a Lei de Acesso à Informação e transforme em uma ferramenta importante para a gente solidificar esse processo de abertura que a gente está tendo a oportunidade de viver agora, fortalecer esse Estado Democrático de Direito, que tem as leis por um lado aqui, mas que podem servir como instrumentos poderosos para a gente fortalecer a democracia, fortalecer a transparência e formar a nossa sociedade, nosso Estado, um espaço melhor, mais republicano, com dados abertos e mais transparentes. A gente espera que vocês tenham curtido essa aula e a gente se vê numa próxima. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.